E você que estava esperando para saber qual é a promoção da Zelo, a promoção da semana, olha só gente, colcha de matelacê, eles colocaram uma promoção da semana que é um sucesso. A colcha de matelacê dupla face, tecido antialérgico, preço de custo, hein? Tecido de primeira linha, que é lógico ideal para essa estação. Preço especial de promoção da Zelo na promoção da semana, 3 vezes sem juros, de R$ 5,50 a de casal e também 3 parcelas de R$ 4,50 sem juros a de solteiro. E tem todas essas estampas, estampas modernas para você escolher e deixar sua cama bem bonita. E olha só, tem mais ainda para você escolher. Aqui ó, preço direto da fábrica. E além disso gente, eles tem marcas famosas como Carsten, Bodemeier, Lépera, Tec, Teca, Santista e tudo em 3 vezes sem juros, inclusive no cartão Risa e Credicard. Olha só, aqui tem um jogo de banho, com duas folhas de banho, duas de rosto e ainda o piso com o detalhe aqui ó, um dormier. Olha como fica bonito gente. Aqui até para você apresentar, ou mesmo para renovar o seu intervalo, o preço especial de promoção da Zelo, saindo por 3 parcelas, sem juros, de R$ 9,30, essa é da Bissner. E tem esse composê, ou então você pode escolher também as toalhas lisas. Não esqueça, em promoção da semana, agosto de Matelacê, você pode correr para uma das lojas da Zelo. Horário de shopping, Guzileu Domingos, shopping de Ibirapuera, Paulista, Metrô, Tatuapé, Aricanduva BC e agora também no Centenor. Telefone para a informação, 3107-8877, Zelo.